O Réminha está falando aqui, compartilhando um pouco a minha experiência, a minha história, que é engraçado, porque a galera, quando me viu jogando, quando ficaram sabendo e tudo, eles pensam que o jogador é uma pessoa de outro mundo, uma pessoa que não são como os outros, apesar da fama da televisão, de muitas coisas que o futebol traz. A gente, por trás disso, também é uma pessoa normal, que gosta de jogar os jogos, que gosta de se divertir, que passa um bom momento, e o Rise of Kingdoms faz uma boa parte da minha vida e do meu dia a dia. Vamos começar, então. A gente coletou algumas perguntas, algumas coisas que os jogadores queriam saber um pouco da vida do Marquinhos, estavam muito curiosos, falaram, poxa, mas vamos à primeira pergunta que eu queria fazer para você, Marquinhos. Quando você começou a jogar o Rise of Kingdoms? Cara, para falar a verdade, eu já nem lembro mais. Assim, acho que... Boa! Tempo de jogo já, né? Foi mais ou menos essa época, sim, mas acho que eu acabei vendo uma publicidade, né? E eu sempre fui, gostei muito, fui muito chegado a jogo, né? Já joguei muitos outros jogos, Então é uma coisa que eu gosto de fazer e passo muito tempo nisso E o Rise of Kingdoms foi uma tentativa, acho que eu devia estar sem fazer nada Entediado um pouquinho, acabei procurando os jogos E acabou aparecendo pra mim, testei e desde o primeiro segundo Desde a primeira jogatina eu já curti muito o jogo e dali não parei mais Então tenho lá os joguinhos todo dia do jogo, já fazendo 600 e não sei quantos dias de jogo Então batendo aí quase dois anos Então é um bom tempo o Rise of Kingdoms Pô, uma curiosidade, qual servidor que você começou a jogar? Eu comecei a jogar no 1271 Uou, bastante tempo Já teve muito KVK nas costas aí, já batalhou bastante, muita troca perdida Já tenho, já tenho bastante Na verdade assim, eu jogava era mesmo por diversão No começo eu vou falar que até a pandemia Foi onde ali eu intensifiquei um pouco Porque tive mais tempo em casa, sem muita coisa pra fazer Eu acho que muita gente teve um caso igual ao meu Então até a pandemia eu nunca fui muito dedicado, sempre logava aqui, fazia uma guerra ali Me divertia um pouquinho, não tinha muito poder no jogo E na pandemia foi onde eu acabei realmente tomando o gosto de KVK Com o R4, das guerras, de participar mais nas decisões da aliança De outras coisas, me dediquei um pouco mais O R4 não? Hoje sou, eu era R4 na minha aliança Recém migrei pro 1846 Então quem quiser também, tiver vontade de jogar comigo É só ir lá, entrar em contato com o nosso rei Com os R4 das alianças Que a gente vai abrir aí pra quem quiser e puder Tiver boas estatísticas também Que o reino lá é bem puxado nisso Então hoje sou mais R4 pra ajudar nas funções diárias Porque recém cheguei no meu novo reino Também já falei que não queria muita responsabilidade Você jogou na Itália, joga hoje na França E você acha que isso influenciou na hora de você escolher a sua primeira civilização do jogo? E aí pra fazer um enganche com isso, qual foi a primeira civilização que você jogou Rise of Kingdoms? O que eu vou falar que me influenciou pra escolher a minha primeira civilização foi o filme dos gladiadores E eu acabei escolhendo Roma por conta disso Eu já tava aqui na França, quando comecei a jogar, mas tinha também a passagem por Roma E Roma já fui muito ali no Coliseu Então foi por isso que acabei, linkei a minha passagem por Roma com o filme dos gladiadores E eu escondi que eu gosto bastante desse filme, então acabei escolhendo Roma Bom, e nessa decisão aí, afetou o seu tipo de tropa favorita? Ou qual que é a sua tropa hoje? Infantaria, fiaria ou cavalaria? Cara, eu comecei como infantaria, gostava muito de infantaria, acho que muita gente é assim também A maioria, mas hoje não tem mais um gosto, uma especialização Eu jogo com todas as tropas, tropas mistas Principalmente hoje com os novos KVKs, que são sete marchas, seis marchas Então é bem difícil ficar com uma só E com os comandantes que tem também, assim, tem muitos comandantes pra você explorar Fazer uma seleção ali de uma boa equipe de marchas Então tem tudo de bom pra explorar, então não tô mais me especificando em uma só não E a civilização? Ainda é a mesma ou já trocou alguma vez? Eu passei pra Otoman A gente procura fazer o que necessita na hora Principalmente eu tenho uma boa conta com equipamentos, com comandantes Então eu sempre procuro estar ajudando com o que precisa Se precisar de guarnição, se precisar de rali Gosto de fazer bastante open field também É muito divertido fazer, mas quando precisa de rali e guarnição, a gente ajuda também Vamos lá, já que a gente tava falando das civilizações, das ações que se passou Qual a civilização que Rise of the Kingdoms não tem ainda, que você gostaria de ver no jogo? Ah, eu gostaria de ver alguma brasileira, né? Ah, eu gostaria de ver um Brasil Quem seria o comandante dessa civilização? Rapaz, não sei, viu? Botar o Dom Pedro primeiro? Tem que buscar um pouco na história aí e colocar algum fera lá pra nós Você alguma vez jogando Rise of Kingdoms, você usou algum pensamento, assim, pensou em alguma coisa que já tinha passado pra você durante uma partida, tal? Alguma coisa? Você falou, nossa, aí aplicou o jogo também? Tem alguma conexão, assim, que você consegue ver entre Rise of Kingdoms e jogar bola? Muito, tem muito, né? Principalmente porque o Rise of Kingdoms é um jogo de equipe É um jogo de equipe onde o futebol também é um jogo de equipe Uma pessoa só não pode fazer nada, tanto no Rise of Kingdoms como no futebol No Rise of Kingdoms a gente tem a guarnição, que é a nossa defesa No futebol a gente diria que é ali o nosso goleiro e a nossa zaga A gente tem o open field, né? Que é o nosso meio de campo Onde tudo é necessário, né? E os nossos ralis, que são os nossos atacantes, as nossas peças mais fortes Onde a gente tem que realmente ser agressivo E o Rise of Kingdoms e o futebol é muito ligado, né? Independente da situação, assim, do momento, da guerra Onde você tem mais atividade, você consegue atacar mais no futebol também Tem momentos bons no jogo onde você consegue atacar mais, ter mais liberdade Em outros momentos você tem que juntar a sua equipe num bolinho e defender bem Tanto no Rise of Kingdoms como no futebol É muito ligado, é muito ligado Tem a questão da liderança também, onde são muito importantes nos dois casos No futebol como no Rise of Kingdoms Tratar com pessoas, tratar com emoções, com atitudes também Às vezes você tem que lidar com alguma coisa, a diversidade, assim, de alguma atitude de algum companheiro Tanto no Rise of Kingdoms como no futebol, né? Então vai muito ligado ali com o futebol E fazendo um gancho aí, você acha que o seu papel de zagueiro no futebol Teve alguma influência com relação ao papel que você assumiu no jogo? A gente sabe que hoje você já tem mais verdade com muitas tropas e tal, assim Mas você acha que isso daí afetou como você resolveu jogar no Rise of Kingdoms? Eu acho que sim, eu acho que não só a questão de ser zagueiro, assim Mas também a questão de como eu sou, né? Eu gosto de ajudar muito meus companheiros, né? Porque isso é importante também no Rise of Kingdoms como no futebol É por isso que eu sou zagueiro, que eu gosto de defender, eu gosto de ajudar os meus companheiros, né? O zagueiro nem sempre é o foco de uma equipe, mas ele é uma peça muito importante também Então acho que no Rise of Kingdoms também quem me conhece, quem joga comigo sabe O quanto que eu procuro ajudar e influenciar a atitude dos meus companheiros Para que eles tenham coragem, para que eles me vejam ali e também possam ter esse momento de diversão Porque eu vou estar lá ajudando, eu vou estar lá fazendo o meu máximo por eles Então nunca deixando alguém sozinho, né? Se precisar, a gente vai estar sempre batalhando, lutando Então acho que esse é o meu espírito, tanto no futebol, né? E eu trago isso para o jogo também Você tem alguma história de batalha que você gostaria de compartilhar com a gente? Algum momento que você acha assim que foi marcante na sua vida no Rise of Kingdoms? Cara, acho que todas elas são, né? Acho que todas elas são, mas... Eu acho que teve um KVK para mim que foi muito especial, foi muito bacana Porque o meu reino 349, ele vinha de uma guerra civil Coisa de menos de um mês antes do KVK E a minha aliança era a única aliança neutra nessa guerra civil E a gente tinha recém-migrado também para esse reino Então, depois dessa guerra civil, foi acordado que a gente assumiria a liderança do reino Onde a gente estava ali e tinha migrado justamente para evitar essa situação de liderança A gente só queria se divertir ali naquela ocasião E as coisas acabaram acontecendo E a gente se deparou com menos de um mês para um KVK Tendo que reparar todo um reino, motivar todas essas pessoas para ir para o KVK e lutarem juntas Então, não foi uma coisa fácil e a gente entra no KVK e a gente tem realmente uma parada duríssima para lutar Onde a gente se deparou com reinos como o da OV e o 234 E outro reino imperial que era muito forte também, que eu não me lembro agora Então, a gente tinha uma parada duríssima para fazer e a gente acabou sendo consagrado campeões do KVK junto com a OV Que era o nosso aliado E a gente tendo que defender no reino heróico contra o 234 Que vinha de 5 KVKs vencidos, de 5 vitórias Então, foi uma vitória e tanto para a gente E acho que esse foi o meu momento mais marcante no Rise of Kings É, acho que com certeza levou todo esse talento de zagueiro para o Rise of Kings Conseguiu segurar e levar o seu reino à vitória É, ajudamos bastante, ajudamos bastante E você já compartilhou o Rise of Kings com algum amigo próximo, algum parente? Como é a sua interação hoje com o jogo? É mais com amigos, pessoal que você conheceu enquanto jogava online mesmo? Ou já tem um pessoal também que você convidou Vem jogar comigo, vamos jogar o Rise of Kings Já trouxe para o Gil também o pessoal da offline Eu quando comecei, eu comecei junto com meu pai Ele gosta bastante E hoje a galera que eu jogo mesmo é toda a galera que eu conheci no jogo Onde fiz amizade, acabei conhecendo dos reinos antigos que eu tive Dos KVK E alguns franceses também que jogam Tem uma grande comunidade francesa que joga também E brasileiros também Que venham conhecendo ao longo dessa caminhada aí Pô, que demais, que demais Realmente eu acho que todos nós temos muita história para contar aí De amizades que a gente faz enquanto joga E passa reino, sai reino, vem KVK, sai KVK A gente continua firme e forte Se você tivesse que montar um time de futebol Com os comandantes do Rise of Kingdoms Quais comandantes você colocaria? Rapaz, é difícil hein? Tem tanto comandante bom aí Mas eu vou falar assim, os meus preferidos né Com certeza a Zenobia na guarnição Com o ISS Eu acho que são a nossa meta aí do jogo hoje É o que mais tá fazendo dano aos nossos atacantes né Com essa defesa aí você pode dar segura Eu gosto muito do Guan Muito, muito do Guan Eu acho que é um dos melhores jogadores desse jogo Antigamente a gente tinha o Atila Taqueda né Que era muito bom e era realmente uma besta né E quando se falava de rali, de open field Até guarnição a gente já viu eles fazendo Então eu gosto muito desse combo Mas hoje acabou ficando um pouquinho Tendo outras opções aí de rali Hoje a gente vê o Xiang Yu Que tá fazendo um trabalho muito bom O Ramses com o Nebo E de open field eu vou colocar o Willian Que eu gosto bastante A Artemisia Que é um comandante muito bom ali pro open field né Então tem cada comandante que tenha assim Uma característica que é muito importante né Que você pode usar bem pra trabalhar em equipe Pra fazer os rallies, pra defender Eu acho que esses aí são os comandantes que eu gosto mais E o capitão desse time? O capitão é o Guan Eu falar que o capitão desse time é o Marquinhos O capitão desse time é o Guan Eu gosto muito dele cara Ele é fera A nossa etapa final aqui da entrevista Algumas perguntas Nesse que é um bate bola jogo rápido Pra responder sem precisar se preocupar muito Mas é um jogo rápido Só pra ter mais ou menos uma ideia do que o Marquinhos pensa Do Rise of Kingdoms Beleza Vamos lá então Qual o seu evento favorito no jogo? KVK Qual o seu comandante de cavalaria favorito? William Comandante favorito de arquearia? Artemisia E o comandante favorito de infantaria? Guan Agora pra gente tentar entender um pouco mais de você Se você fosse um comandante de Rise of Kingdoms Qual seria os seus três talentos como comandante de Rise of Kingdoms? Essa é complicada Qual seria meus... Ah, eu acho que... O que eu posso dizer? Acho que teria uma boa defesa Uma boa defesa com um bom buff também pros meus aliados Eu acho que são essas duas grandes características aí que eu acabei citando antes Do meu estilo de jogo Do meu estilo... É isso que eu gosto Eu gosto de defender muito E gosto de ajudar meus companheiros Então eu acho que... Vou colocar essas duas opções aí Boa! Muito bom! Tá certo! Tá certo Marquinhos Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista Que mais uma vez Mais uma vez agradecer você aí por essa oportunidade de estar Comunicando, tá permitindo pra gente trazer um pouquinho da estrela que você é Para os jogadores se conhecerem também De certeza muitos jogadores, claro, conhecem você já Mas agora a nossa comunidade pode estar aí mais conectada também Saber um pouquinho do que é Jogar Rise of Kingdoms ao mesmo tempo que ele joga bola Inclusive tem um... Um colega meu aqui que ficou curioso Ele pediu pra perguntar pra você Assim... Vem cá, o Marquinhos tem que... Tem que ativar muitas vezes o escudo de paz ou não? Bastante! Principalmente durante o KVK, né? Se der pra teletransportar em zona save, né? Sem prejudicar o time, sem... Mas às vezes a gente tem que acabar pintando uma coisa de última hora Por exemplo, tá no treinamento Alguma coisa que vai ser rápido assim Você não pode perder aquele posicionamento Mas você também precisa estar seguro Então você ativa o escudo ali rapidinho Pra depois voltar logo E às vezes acaba acontecendo sim bastante E já tomou Rally alguma vez, não? Já tomei, já tomei Eu na verdade Eu nunca tomei sem querer Na verdade Todos os Rally que eu tomei Foi deixando um pouquinho pra... Pra causar um dano ali Enfim, tem um... A gente queria também deixar um espaço Pra você mandar uma mensagem Para os seus fãs que... Que jogam Rise of Kingdoms Fique à vontade pra... Mandar um recado seu para eles Dar um abraço, né? Um... Agradecer também pelo carinho Recebo... Muita mensagem de carinho, né? No... No jogo mesmo, em game As pessoas não sabiam, né? Até eu... Que realmente no começo Eu queria deixar essa... Essa questão de... De anônimo um pouco no jogo, né? Justamente por esse medo, né? De acabar invadindo um pouco A privacidade Mais depois que... Onde acabou... Acontecendo das pessoas saberem, né? E hoje muitas pessoas sabem Então... As pessoas são muito... Realmente muito educadas Muito respeitosas, né? Sabe que a gente tá ali Pra se divertir Muitos querem só... Só mandar um abraço Falar o quanto, né? Eles admiram Alguns tem alguma curiosidade Outra aqui, outra ali Mas também não querem Tirar muito o... O meu tempo Então... Agradecer pelas mensagens Às vezes a gente... Tá na correria Acaba não conseguindo responder Todas que a gente... Que a gente recebe Eu aproveito esse momento Pra agradecer as mensagens De carinho De suporte Principalmente antes de jogos Assim... De Champions League Jogos importantes Recebo muito... Muita mensagem de suporte De torcida Então isso é legal Isso é bacana Acho que o mundo É isso A gente precisa disso De... Se divertir Cada um, né? Saber o que gosta de fazer O que gosta de... De lidar na situação Alguns gostam de jogar uns games Como... Né? Como a gente A gente tá lá pra se divertir Né? Isso é... É isso aí Vamos... Vamos ajudar um o outro Ajudar o próximo também Né? Pra galera ter cuidado com a... Com as palavras, né? Principalmente no... Principalmente na... Nas comunidades de Facebook Que estão toda Né? Vamos pensar positivo Fazer positivo Seguir um ajudando o outro Que esse é o... É o intuito da nossa vida Do nosso game E vamos seguir assim Falou e disse, hein? Agora em diante A gente vai mandar esse recado aí pro pessoal Faça como o Marquinhos Vamos... Jogar positivamente o jogo E se divertir Todo mundo junto, né? Bom, Marquinhos Muito obrigado a vocês Mais uma vez É... Como... Eu já falei e disse Que muitas vezes É uma honra realmente Estar aqui Com você Estar conectado aí Com você Muito obrigado Valeu Valeu, a honra é minha Um abraço Com Deus Um grande abraço